Viva a grande final da Copa do Brasil 2019! A mais democrática competição do esporte brasileiro. Começou com 86 times e hoje, aqui neste gigante da Beira Rio, noite de gala para a Internacional e Atlético Paranaense. Quarta passada, o Atlético venceu por 1 a 0 e, portanto, hoje, joga com a vantagem do empate. Vitória do Inter por um gol de diferença, disputa por pênaltis. Vamos confirmar as escalações de Internacional e Atlético para você. Na contagem regressiva, autoriza o Wilton Pereira Sampaio. Internacional e Atlético para você a partir de agora. Gente, o jogo começou. O Wellington chega dominando, levanta para Guerreiro, de cabeça para Nicolás, defenda o Santos! Enlouquece a direita, Nicão autorizado, com o pé no pé! Explodiu no boledo! Guerreiro botou para correr o Nicolás da ponta direita, chega Nel Pereira! Inga, rapaz, Nicolás, Nel Pereira! Bandeirinha saiu correndo antes do encontrão! Jogadores do Atlético chamando! O médico, o massagista! Travado foi, bora, voltou no Bruno, levantamento, Patrick! Um atrapalhou o outro, Luiz? Eu acho! E vai se mandando, o Léo Cittadini bateu para o gol! Segura firme, Marcelo Lomba! Está valendo o jogo, o Rony se manda, Marco Rubem pedindo! Bola para o Marco Rubem, cruzamento para trás, chegou! Cittadini, saiu o goleiro, ele bateu! Gol! Do Atlético! Foi para o fundo, levantamento, o Arlington Silva de cabeça para o Guerreiro! Bambu, domina o Guerreiro! Subiu o boledo, deu um toque para o alto, o Vitor Cuesta, Nicolás! O Lopes, para trás, Guerreiro, bateu para o gol! Lindoso, faltou, Nicolás! Gol! Do Internacional! Edenilson, chamando o Guerreiro, dominou o pau no Guerreiro! Pé direito! Futebol na Globo, aqui a emoção! Itaú, quem busca as diferenças e se encontra! E o Léo Pereira, o Marco Rubem está praticamente no goleiro, a bola vem direto! Está lindo o drible no Léo, Nicolás trouxe para a perna esquerda, clareou, bateu para o gol! Devolvendo, boa bola para a Patrick, Guerreiro está na cara do gol, ele bateu meio que direto! Que isso! Nicolás ficou com ela, tentou a bola na ponta esquerda, voltou para o Guerreiro, recebe o Guerreiro, bateu para o gol! Agora foi à direita do gol do Santos! Só para completar, Luiz, eu acho que o que muda um pouquinho vai ser o gol! Vitor Cuesta vai lá para a cara do gol, Sobis bateu direto, Santos! Chegaram agora, Rafael Sobis dominou, lindo o drible do Rafael, levantamento, toque de cabeça para fora do Cuesta! Ele tirou do Guerreiro! O Wellington Silva, o Wellington Silva tem a marcação, traz para a perna direita, bonito lance do Wellington, pé direito, bateu para o gol! Gol, jogou sobre o gol, futebol na Globo, aqui é a emoção! O Guerreiro para dividir com os zagueiros, Mattson tocou ele em cabeça, a bola voltou para o Nicolás! Futebol na Globo, aqui é a emoção! Lá vem cobrança do Sobis, levantamento, subiu o Cirino, bora voltou o Wellington, bateu para o gol, a bola subiu e saiu! Futebol na Globo, aqui é a emoção! Bora para o Rony, Cirino está na cara do gol, levantamento, Cirino, toquinho de cabeça! A bola passou, triscando a trava esquerda! Cittadini e Bruno Guimarães, Léo Cittadini subiu para fazer o corte, tirando o Lindoso! Ele tocou para o Wendel, tentou no fundo, cruzamento, chegou o Nicolás! Era o cobrado para o Internacional, olha o Paulo Guerreiro dominando, Guilherme Paredes pedindo cruzamento, saiu o Santos para ficar com ela! Bruno Guimarães toca mais uma vez para o Rony, Rony clareou para o pé direito, ele bateu para o gol! A bola vai saindo pela linha de fundo, o Santos evitou, mas ela ficou com o gol! O Cirino parece estar mais preocupado, claro, agora em proteger a bola! Que lance do Cirino! Espetacular o Cirino! Lúcio González pedindo, mais um drible, rolou para o Rony! Gol! Gol! Do título do Atlético! ...da marcação do segundo gol aqui, né, esse golaço que fez o Rony na jogada espetacular do Cirino, né? O lance todo do Cirino, a finalização do Rony e a festa na rua 24 horas lá em Curitiba, o torcedor do Atlético que se reuniu para acompanhar essa decisão da Copa do Brasil Que temos a primeira vez, um clube do Paraná e a primeira vez do Atlético, um campeão inédito nesta temporada de 2019 Estamos aí com a cerimônia de premiação Os jogadores recebendo, os jogadores do Atlético, né, as suas medalhas Até a gente chegar ao momento da entrega do troféu, naquele troféu que passou aqui pela nossa cabine antes da bola rolar O que agora vai ser entregue para o torcedor do Atlético, que está aí, ó, fazendo a sua festa Claro que aqui no estádio, evidentemente, em todo o Brasil, onde houver um torcedor atleticano Um torcedor do Furacão, a festa está acontecendo, enquanto toda a torcida do Internacional vai se retirando aqui do estádio do Beira Rio O Internacional só perdeu esse ano aqui, dois jogos, né, perdeu dois jogos no campeonato gaúcho A última derrota foi em março desse ano, né, portanto essa vitória do Atlético é ainda mais Mais expressiva, né, claro que já no final de jogo, o Inter todo desmantelado com os zagueiros lá de centroavante Mas não interessa, né, o Atlético Paranaense ganha as duas partidas da decisão contra a equipe do Internacional Ainda temos jogadores passando, recebendo as suas medalhas Para que a gente tenha entrega do troféu tradicional, volta olímpica, né Vale lembrar que este efeito do Atlético, essa é a 31ª edição da Copa do Brasil Nas outras 30, só em 4 oportunidades, o time que foi campeão venceu os dois jogos da final, né O Corinthians de 95, o Flamengo de 2006, o Atlético Mineiro de 2014, o Cruzeiro recente agora, o ano passado, o Cruzeiro contra o Corinthians, né, em 2018 E agora o Atlético Paranaense, né, são só esses cinco times em cinco edições, em 31, que conseguiram vencer os dois jogos da decisão da Copa do Brasil E mais uma vez, né, eu tinha dito aqui que nas últimas dez edições, apenas quatro vezes o time da casa tinha sido campeão, né Agora são, em 11, nas últimas 11 edições, são sete times que jogaram em casa e não conseguiram ser campeões, não conseguiram fazer a festa em casa, né O Atlético é o quinto, é o oitavo a vencer fora de casa, o sétimo a vencer fora de casa Os outros cinco, apenas quatro, não venceram fazendo a final em casa E aí, né, Lédio e Ricardinho, a gente tem muita coisa pra acontecer, o brasileiro vai começar apenas o segundo turno agora Mas de qualquer forma, o Atlético tá mais ou menos, não tá perto do G6, mas tá ali no meio da tabela Ele pode obrigar pra tentar subir, mas já tem um tempo grande pra ele se preparar, né Porque ele já sabe que a partir ali de março vai entrar a Libertadores da América Ele tem tempo de se planejar pra isso e com dinheiro em caixa, né Porque são 64 milhões só da Copa do Brasil Ô Milton, dá pra resumir o Atlético no Brasileiro agora É boi na sombra e pensar em 2020, se programar, se planejar pra 2020 Já tem vaga na Libertadores, já tem conquista inédita, Copa do Brasil Tá ali pelo meio da tabela Enfim, vai tentar chegar um pouco mais perto lá do G4, mas Chance de título é muito pequena nesse momento Não vai conseguir chegar e o G4 já tá garantido via Copa do Brasil Pro Inter não, pro Inter é completamente diferente O Campeonato Brasileiro passa a ser o único caminho até a Libertadores em 2020 O time tá bem, tá lá em cima, vai ter que se manter e chegar mais perto aí da briga lá Com o pessoal do Pelotão da Frente Pro Inter é tudo ou nada o brasileiro Pro Atlético, tanto faz nesse momento Muito bem, tá aí o Thiago Nunes Também recebendo a sua medalha Contistando mais um título nessa sua curta carreira de treinador de Série A O Thiago já tem quase 20 clubes no currículo Embora seja muito jovem, apenas 39 anos de idade Mas num time da potência do Atlético Paranaense Tá levantando um título como esse, né? Já que ele ganhou a Copa Sul-Americana no ano passado É realmente um fato que vale a pena ficar registrado aí, né? Como um jovem que se fixa aí entre os principais treinadores do Brasil E acho que o próprio Atlético Paranaense, né? Ricardo, você que mora em Curitiba e tal Desde o título brasileiro, nesse século talvez, né? Se a gente pensar no título brasileiro que é lá de 2001 Poucos times, ou nenhum time, teve um crescimento E a importância ganha como o Atlético Paranaense Tanto que ganha brasileiro Chegou a uma final de Libertadores Conquista a Copa Sul-Americana Conquista a Copa do Brasil Já tinha chegado a uma final também de Copa do Brasil que perdeu, né? Enfim, neste século, se a gente pensar nesses 20 anos recentes Desde aquele título do Campeonato Brasileiro Acho que ninguém se fixou tanto e cresceu tanto E se tornou tão grande como o Atlético Paranaense O uso a dizer, Milton, que pode ter outras equipes Podem ter outras equipes, é questão da gente analisar Que cresceram e se organizaram tanto quanto o Atlético Mas com certeza o Atlético está entre... Mais que ele certamente não tem Mais que ele não, com certeza Parte de planejamento, parte de administração do clube De estrutura, parte de condições de trabalho para o profissional Enfim, planejamento estratégico Tudo isso, o resultado está aí Não é nessa Copa do Brasil É na Sul-Americana do ano passado É no título que conquistou lá no Japão esse ano Já vem de alguns anos já de profissionais Que são contratados no Atlético de alto nível Não só parte de treinador, não É parte de estrutura mesmo Fisiologista, preparadores físicos Centro de treinamento Centro de treinamento, arena, estádio Condições de trabalho, né? E isso, lógico, empolga o torcedor E isso faz com que o torcedor cada vez mais fique perto do clube, do time E os resultados são conquistas Que bom, que bom que planejamento Que bom que estrutura Vence campeonato Isso é bom não só para o Atlético que está vencendo esse campeonato Mas isso é bom para o futebol brasileiro O exemplo está aí Nós temos hoje alguns clubes no Brasil Que têm dificuldade financeira Que têm dificuldade por estrutura Não é feio, não é copiar Mas não é feio entender o que o Atlético fez O que outras equipes fizeram para chegar nesse momento E conquistar a Copa do Brasil E conquistar campeonatos importantes Então o Atlético está nesse caminho Está de parabéns É um clube que realmente merece Não só esse título Mas merece esse momento Porque entra nas competições para vencer O Atlético chegou nesse patamar Que todas as competições que disputa Pode não ganhar e não vai ganhar todas Mas com certeza se candidata Pela estrutura e pela organização que tem A ser um dos candidatos à conquista Muito bem Os últimos jogadores E os últimos integrantes de todas Os últimos jogadores Os últimos integrantes da comissão recebendo as suas medalhas Agora sim, vai subir a taça O Wellington está ali O Lúcio Gonzalez quer participar O Thiago Heleno está ali Enfim, todo mundo quer pegar uma casquinha na taça E está aí O Atlético Paranaense Campeão inédito Da Copa do Brasil Faz a festa em Porto Alegre O Atlético Paranaense Muito bem A gente registra não só o Atlético como um campeão inédito O futebol do Paraná tem um campeão da Copa do Brasil Que também não havia acontecido ainda O Atlético está garantido já na Libertadores fase de grupos do ano que vem Além, é claro, de embolsar uma grana fenomenal Coisa ali de 64 milhões de reais Que vai dar ao clube tranquilidade Até para se organizar E nós vamos emendando A nossa transmissão aqui A festa do Atlético Paranaense Com o nosso Troca de Passos Que vai começar hoje O Atlético Paranaense 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 Já a camisa rubro negra, só se veste por amor